Juliana Chiara Civello, mas no Rock in Rio, Letícia foi vista em clima de intimidade com o diretor de TV, Thiago Teiteuroite. Vale lembrar que ele é ex-namorado de Luísa Posse. É plano de casamento, noivado ou por enquanto só namoro? Gente, por enquanto eu não tô dando conta nem de saber o que eu quero. Quando eu entender o que eu quero, aí a gente tenta alguma coisa. Ok, 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 acabou. Fala uma volta amanhã. De segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado aqui com Atualidades Pampa. O debate inteligente e bem-humorado dos assuntos que marcaram o dia. Fique bem informado aqui na TV Pampa. Nós estamos sempre esperando por você. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Cicred. E água mineral Itati. 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 O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. A tarde é sua. Oferecimento a Sul Supermercados. Economia se faz com qualidade. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, dois assuntos para a gente comentar na nossa primeira página de hoje. Vamos fazer isso com calma aqui com os nossos convidados também. Que são Dona e Denúncio ainda nessa conversa afiada com o SBT. Daqui a pouco eu falo para vocês o horário que pode ser que ele entre. E também Zeca Camargo com a Record TV. Isso que semana passada já tinha sido comentado, não é? O caso de Patrícia Poeta também sendo sondada pela Record TV. E pode ser duas coisas que vão acontecer na Record TV. Mas primeiro vamos falar do Dona e Denúncio, porque as negociações estariam avançadas, não é? Primeiro o Dona e eles conversou, falou que ele estava fazendo contato com todas as emissoras, porque eles têm muitos projetos e não sei o quê. Mas parece que com o SBT a coisa casou, engrenou e realmente aí pode surgir uma parceria. Por que eu digo parceria? Porque na verdade o Dona e Denúncio levariam um grande anunciante, provavelmente um grande banco e vocês sabem que ele domina essa área de publicidade. Foi isso que acabou provocando a saída dele da Rede Globo de televisão. Então...